Veja alguns destaques dessa semana. Pesquisa mostra os preços para locações de temporada em cidades serranas. Quarta Nobre fala sobre captação de novos clientes. E no momento cultural, confira a dica de uma comédia dramática francesa. O Cresce em Forma está começando. Plenárias de compromisso público são realizadas na Câmara Municipal. Duas solenidades foram organizadas no dia 24 de junho, com o objetivo de finalizar o processo de inscrição de 476 novos corretores de imóveis. Conduzidas pelo vice-presidente do Cresce, Jaime Tomás Ramos, as plenárias são a oportunidade desses recém-formados conhecerem um pouco mais sobre a profissão e o conselho que fiscaliza a atividade. Ele explicou aos participantes a importância da reciclagem de conhecimentos, pois a corretagem exige que o profissional esclareça todos os detalhes acerca dos imóveis a quem esteja interessado em comprar, vender ou alugar uma propriedade. Captação de novos clientes é tema da Quarta Nobre. O corretor de imóveis Alberto Chamas é especialista no desenvolvimento de novas ideias que possam estimular as pessoas a terem atitudes diferenciadas. E no mercado imobiliário, ele se destaca pela inovação no modo como captar novos clientes e ampliar o leque de negociações. Na última Quarta Nobre, o palestrante demonstrou aos participantes as novas possibilidades de negócios, em função de uma postura mais participativa dos corretores. Hoje, todo mundo fala em crise, está difícil, mas o que você faz de diferente para obter resultados? Essa é a questão e esse foi o motivo da nossa palestra, desse papo, nessa quarta-feira. Fazer com que você acorde um pouquinho para a necessidade de uma reciclagem interna, sabe? Tentar alterar certos movimentos diários e contínuos que nós temos durante o nosso período, que hoje não estão dando mais certo. Não é por você, é pelo mercado. Então, a gente precisa tentar cutucar as oportunidades para que elas se tornem realidades de uma forma diferente. A palestra fica disponível em nosso acervo. Não perca os eventos do Cresce. Confira a agenda da semana. A semana começa com um curso de matemática financeira na sede do Conselho, a partir das 13 horas e 30 minutos. Mudança de Mindset. Programado para vencer. Esse é o tema do ponto de partida da semana com Marcelo Simonato. Assista a partir das 9 horas da manhã e participe ao vivo. No dia 3 de julho, assista a mais uma edição do Questão de Direito, a partir das 10 horas da manhã. O tema será... Quais são os direitos do fiador na locação? O curso INCC Aplicado em Fluxos na Obra e IGPM mais TP pós-obra será ministrado no dia 3, na sede do Cresce, a partir das 13 horas e 30 minutos. Na Quarta Nobre, Marcelo Paganelli vai falar sobre Criando Objetivos, Descubra-se e faça a diferença em sua vida. Assista e participe ao vivo às 18 horas e 30 minutos. E na sexta-feira, dia 5, acompanhe mais uma edição do Cresce Esclarece. Participe e tire suas dúvidas ao vivo a partir das 10 horas da manhã. Locação de temporada em cidades serranas tem diárias a partir de R$ 191. As diárias de casas e apartamentos em instâncias turísticas do Estado de São Paulo podem variar entre R$ 191 e R$ 676, em média. Com a chegada do inverno, a tendência é de que a procura aumente, em especial nas regiões de Campos do Jordão, Atibaia, Águas de Lindóia, Serra Negra e Brotas. Segundo pesquisa do Cresce, feita com 14 imobiliárias dessas cidades, metade dos imóveis está com a diária mais cara esse ano em comparação com 2018. A diária que mais aumentou entre os 15 tipos de imóveis disponíveis foi a de casas de dois dormitórios em Águas de Lindóia, que passou de R$ 220 para R$ 450, alta de quase 105%. A diária que ficou mais barata foi a de casas de quatro dormitórios em Campos do Jordão, baixou de R$ 1.400 para R$ 676, queda de mais de 51%. Mesmo assim, essa é a diária mais cara este ano. Comprador de imóvel paga em média quase R$ 20 mil de ITBI em São Paulo. Essa taxa é cobrada no momento de transferência de nome da casa ou apartamento adquiridos de outra pessoa ou empresa. No primeiro trimestre deste ano, segundo reportagem feita pelo portal R7, a arrecadação de R$ 531 milhões com o pagamento de ITBI veio a partir de 27.232 guias de recolhimento, o que dá uma média de R$ 19.500 por contribuinte. Esse valor arrecadado pela Prefeitura supera em 26% a soma de R$ 420 milhões obtida pelo município no mesmo período de 2018. O Cresce São Paulo firmou convênio com o restaurante vegetariano Serafim. Veja as condições especiais para você, corretor de imóveis. O restaurante oferece um desconto de 10% sobre o preço dos serviços de R$ 26, ficando, portanto, o custo de R$ 23,40 de segunda a sexta-feira. O restaurante está localizado na Alameda Jaú, número 1142. Para mais informações, visite o site vegetarianojardins.com.br. Para conhecer outros detalhes do benefício, acesse crescsp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Serviços. Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro ou comercial com o Conselho. Acesse o nosso site para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Confira as nossas dicas culturais. Quando se faz o bem, qual é o mal? Essa é a questão levantada no cartaz do longa francês Boas Intenções, que trabalha de forma bem-humorada o balanceamento de nossos sonhos e objetivos com as questões da vida familiar e profissional. Olha só! Isabelle tem 50 anos e é uma professora de francês que está sempre ativa de alguma forma com trabalhos humanitários. Ela acaba se envolvendo em uma competição no centro social que trabalha e, a partir daí, irá proporcionar a seus alunos um curso inusitado de alfabetização. Além de focar no lado profissional da protagonista, o drama também abre espaço para debater questões sociais e mostrar como é importante encontrar o meio-termo entre a dedicação ao trabalho e a família, sem que um aspecto afete o outro de forma negativa. Vale destacar algumas das escolhas técnicas do filme que dialogam diretamente com a protagonista da história. A câmera, assim como Isabelle, está em constante movimento e a cenografia também traz elementos da personagem, já que o diretor queria que o apartamento da professora tivesse características relacionadas à sua personalidade. Boas Intenções tem previsão de estreia para 4 de julho. Monte a sua programação e um ótimo filme. Fábrica de Arte Marcos Amaro é polo de arte e cultura aqui da região de Itu. Vem conhecer com a gente! É na antiga fábrica de tecelagem São Pedro que está a sede da Fundação Marcos Amaro. É como se fosse um oásis cultural no centro da cidade, um respiro em meio às ruínas do século XX. A organização privada Sem Fins Lucrativos tem o intuito de incentivar a produção artística contemporânea e difundir a obra de Marcos Amaro, artista e colecionador. Em nosso passeio pela antiga tecelagem, vimos diversas esculturas e instalações. Grandes obras dos artistas Tunga, Carmela Gross, Rubens Espírito Santo e do Aleijadinho também estão por lá. Tudo emoldurado pelas antigas paredes e tetos. E as obras também se destacam no exterior da fábrica. Os jardins acomodam esculturas como essa, a Blue Star, do artista que dá nome à Fundação. A fábrica também é tomada por oficinas, cursos, encontros e residências artísticas. A fama, como é conhecida, fica na rua Padre Bartolomeu Tadei, número 9, em Itu. A entrada é gratuita e outras informações você encontra no site fmarte.org E se você tem alguma dica cultural aí na sua região, envie para a gente. O nosso e-mail é tv.cresp.gov.br ou para o nosso Instagram, arroba tvcresce. Nos vemos na próxima edição. Até lá!